Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você já pensou se problemas financeiros tem a ver com karma ou expiações? Se a condição, a situação financeira que a gente tem aqui na Terra hoje, ela não pode mudar porque é uma expiação, é um karma, né? E o termo karma vem por estar cumprindo algo que nós geramos. E expiação vem, né? Se a gente for ver a tradução, expiação quer dizer livrar-se de uma culpa ou erro pagando por ele, né? Sofrendo e padecendo por ele, ou seja, uma forma de criar uma empatia, ou em último caso, de quitar uma energia que nós geramos, da mesma forma passando por aquilo que a gente sinta na pele, uma expiação de algo que nós fizemos antes. Então, será que a situação financeira pode ser uma expiação? Ou seja, não tem o que fazer. Por mais que trabalhe, por mais que faça mais coisas, tente coisas novas, a situação financeira não muda porque, pronto, é o meu karma, é uma expiação eu ter a minha atual situação financeira, não tenho o que fazer. Será que isso é verdade? Bom, nada melhor, ninguém melhor para nos responder isso do que os nossos amigos do mundo maior. Este é o quadro Mentores Espirituais Respondem. E é esta pergunta que eles vão responder aqui, através da canalização do médium Jorderay dos Santos, lá no canal Portal Paz Live, que a gente realiza todas as sextas-feiras, às 19 horas da noite. Aliás, já fica o convite para você. Eu já vou adiantar uma coisa que é importantíssima, nós termos a ciência, o conhecimento, porque existe um código galáctico, uma lei divina, que rege o universo, o cosmos e as diretrizes de tudo. E olha que interessante, a primeira sessão do código galáctico é a lei da divina graça, sessão 1. E a cláusula 1 barra 1 diz que cada ser senciente, ou seja, perceptivo, que tem consciência, tem o direito incondicional, não tem condições, ele tem o direito, incondicional e inalienável, ou seja, não dá para tirar esse direito da pessoa, ou seja, você, todo ser senciente, consciente, você tem o direito inalienável à abundância física e espiritual. Está nas leis cósmicas divinas, nas leis que regem todos os planos de matéria e do plano da luz, é a lei da divina graça, é um estatuto cósmico, da cosmoética, que rege todos os seres do universo. E você, com certeza, está incluído nisso, então você tem o direito inalienável à abundância física e espiritual. Mas, pava, por que então que eu não tenho? E é isso que os mentores vão responder hoje. E eles vão falar acerca do merecimento, né? Mas, será que eu mereço? Será que eu não mereço? Ai, é que tá. Porque este peso é tu quem te dá. De achar que merece ou não. Porque se você acha que não merece por algum motivo, seja ele inconsciente ou conscientemente, essa energia é impedida, porque se tu não merece, tu inconscientemente não merece, tu inconscientemente te sabota. Entendeu? É assim que funciona a nossa mente. É assim que funciona. Então, se a gente, por algum motivo, acha que não merece, a gente não recebe. Certo? É energia, o universo é energia, né? Pessoal, vocês sabem. Outra questão bastante comum é o medo da escassez, né? A preocupação com a falta. Isso impede muito porque o universo diz seja feita à sua vontade. Frente à sua energia. E quando a gente tem medo de escassez, a gente tá enviando uma energia pro universo. Que é qual? É. A da escassez. Então, está aí outro impedimento, né? Então, se acha que não merece e ainda tem medo de faltar da escassez, pronto, é um prato cheio, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos ver diretamente dos mentores falando. É o mentor Ezequiel, que falou hoje. Ele disse uma frase muito incrível nesse vídeo, em outro momento, que ele disse que o amor não é duro, mas é firme. Legal isso, né, pessoal? Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, de ajudarem a responder os comentários. Eu gosto muito de ler e responder tudo o que vocês deixarem aqui. Então, interagem bastante, certo? E a pergunta para o mentor foi assim, né? Não importa o que eu faça, a situação não muda, né? O que eu posso fazer? Estaria espiando? Vamos ver. Independente, meu querido irmão, de espiar ou de provar, o ser humano não precisaria passar necessidade alguma. O que precisa ser mudado é a maneira de você ver o mundo. Quando não nos achamos merecedores, quando achamos que por algum motivo não merecemos aquele salário, aquele dinheiro, aquele sorteio, então criamos as barreiras a nós mesmos. Isso também chama-se de autossabotagem. Nos sabotamos. Porém, agora há pouco falávamos muito sobre a criação. Imagine num mundo, num universo que é de causa e efeito, de ação e reação. Isto quer dizer que nós recebemos aquilo que emanamos. O seu medo por ter escassez faz com que a escassez seja a energia mais recebida, porque o seu medo é maior do que o seu desejo. Como receber abundância? E abundância vamos entender como toda forma de prosperidade, seja nas relações, seja no trabalho, seja na saúde. Se queremos, mas antes de querer duvidamos, ou mesmo querendo, às vezes pensamos não ser merecedores. Então, receberemos apenas aquilo que emanamos. Porque no mundo em que vivemos é o eletromagnetismo que nos ensina. Você emana medo, não poderá receber a coragem. Você emana e emana sentimentos e pensamentos de escassez, de não conseguir, de passar necessidades. Então, meu querido irmão, o que você receberá e o que você está criando como co-criador do universo é obstáculos para que aquilo que você merece não possa chegar. Falamos uma vez mais da fé em você mesmo. Peça, agradeça como já recebido e construa. Pessoal, não esqueça que vocês são herdeiros do universo inteiro, que cada um é um universo à parte. Todos temos e podemos ter a abundância. Basta com que a gente se permita. Certo? O universo está pronto para nos dar todas as bençãos e bens. abundância física e espiritual está no código. Certo? Mas, claro, ele depende de uma coisa. Ele depende do nosso arbítrio. Mas é do nosso arbítrio lá profundo, nosso arbítrio subconsciente, inconsciente. Ou seja, nós precisamos mesmo estar prontos para receber. Nós precisamos mesmo nos sentir merecedores de ter o universo todo, porque nós somos seres magnânimos, seres de luz e merecemos tudo que é a prosperidade em todos os sentidos. Então, pessoal, está na hora de a gente parar de nos olhar com os olhos do mundo e nos olhar com os olhos cósmicos da alma. De que nada falta e de que o universo é o lugar mais abundante que existe. E você é um universo a parte, então toda abundância existe para ti. Se ache merecedor porque você é como filho de Deus. Pessoal, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém você desejar. Então, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.